Música O meu marido, meu marido chegou com essa! Ô Reinaldo! Reinaldo, meu marido, é você, rapaz! Você não tá indo ali no guarda-roupa, Reinaldo! Tá vendo, minha gente? Gente, a pessoa pensa que esse estresse não faz nada? Olha pra aí, agora eu quero saber onde é que ele anda entrando em guarda-roupa! Eu quero saber quando chama de doida porque tá errado, safado! Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada!